Hoje nós veremos o Salmo 84 cantado. Eu vou deixar aqui duas tonalidades para vocês para facilitar aqueles que querem cantar no tom original e aqueles que querem cantar num tom mais baixo. Observando os comentários, eu vejo que tem dois grupos de pessoas. A maioria prefere no tom mais baixo, mas ainda tem pessoas que preferem no tom original. Então, para facilitar para todo mundo, eu vou deixar aqui nas duas tonalidades. E se você quiser, se na sua comunidade puder cantar outras melodias que não são essas consideradas litúrgicas, eu tenho uma melodia que eu criei aqui no canal. É só clicar no card, que vai estar na descrição do vídeo também, e acessar. Se você gostar da melodia, fica aí a dica para você. Vamos lá então cantar agora em Fá Maior. Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder Quero ouvir o que o Senhor irá falar É a Vossa salvação nos conceder É a paz que Ele vai anunciar Está perto a salvação dos que o temem E a glória habitará em nossa terra Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder A verdade e o amor se encontrarão A justiça e a paz se abraçarão Da terra brotarão Da terra brotará a fidelidade E a justiça e a justiça E a justiça olhará dos altos céus Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder O Senhor nos dará tudo o que é bom E a nossa terra nos dará as suas colheitas A justiça andará na sua frente Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder Você gostou do tom original? Se ficou confortável para você, sugiro que cante nesse tom Mas se você achou que ficou um pouquinho forçado Que você está forçando um pouquinho a sua voz Então vamos cantar nesse tom mais baixo Que eu vou deixar aqui para você Em Ré maior Vamos para o salmo Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder Quero ouvir o que o Senhor irá falar É a Vossa salvação nos conceder É a paz que Ele vai anunciar Está perto a salvação dos que o temem E a glória habitará em nossa terra Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder A verdade e o amor se encontrarão A justiça e a paz se abraçarão Da terra brotará a fidelidade E a justiça olhará dos altos céus Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder O Senhor nos conceder O Senhor nos concederá Amém. E aí, você gostou de qual tom? Você gostou do tom original, em Fá maior, ou você gostou desse tom mais baixo, em Ré maior? Deixe aqui nos comentários para a gente, indicando qual tom você prefere cantar na sua voz, em Fá maior ou em Ré maior. Aguardo o seu comentário. Como é bom agradecermos ao Senhor, e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã vossa... Como é bom agradecermos ao Senhor...